Vamos agora mostrar que a energia mecânica, e essa definida como a soma da energia potencial e da energia cinética, se conserva ao longo do movimento. Isso é claro, para forças conservativas. Aliás, o nome forças conservativas quer dizer exatamente isso. Para essas forças existe uma forma de energia que se conserva, que é a energia mecânica. Ora, eu quero lembrar dois resultados que nós já deduzimos. O primeiro deles é que o trabalho realizado por uma força F, quando ela se desloca entre um ponto A e um ponto B, se essa força é uma força conservativa, então esse trabalho é igual à diferença de energia potencial entre os pontos A e B, ou seja, U de RA menos U de RB. Então, esse é um primeiro resultado. Nós já fizemos isso numa aula curta e numa outra aula também curta, nós demonstramos que o trabalho realizado por uma força F, quando se desloca de um ponto A até um ponto B, este trabalho é igual a M vezes V no ponto B ao quadrado, sobre 2, menos M vezes V A ao quadrado, sobre 2. São dois resultados interessantes e muito importantes. Esse primeiro resultado não faz referência a forças conservativas ou não. Esse primeiro resultado vale sempre. Se eu calcular o trabalho realizado por uma força entre dois pontos, eu vou encontrar que esse trabalho é igual à variação de energia cinética. Isso é geral. Para forças conservativas, eu posso escrever esse resultado. Agora, veja só, é o mesmo trabalho. Consequentemente, eu posso escrever que U de RA menos U de RB é igual a M, eu estou apenas igualando M vezes V A ao quadrado, sobre 2, menos M vezes V A ao quadrado, sobre 2. Ora, agora eu vou passar este membro para cá e este para lá. Consequentemente, eu tenho agora o resultado fundamental. U de RA mais M vezes V A ao quadrado, sobre 2, mais M vezes V A ao quadrado, sobre 2, é igual a U de RB mais M vezes V B ao quadrado, sobre 2. A energia cinética no ponto A mais energia potencial no ponto A é igual a energia cinética no ponto B mais energia potencial no ponto B. Ora, quem são os pontos A e B? Arbitrários. Consequentemente, vale o seguinte resultado. A energia mecânica, que é dada pela soma da energia cinética mais a energia potencial, se conserva. Por quê? Em qualquer ponto, esse valor é o mesmo. Portanto, é constante. Energia mecânica, que é igual a energia cinética mais energia potencial, é uma constante do movimento. Independentemente do ponto A, do ponto B, do ponto C, ela vai assumir sempre o mesmo valor. Essa é uma forma de se derivar esse resultado, mas ele é um resultado sempre válido, e agora a gente pode demonstrar isso de uma outra forma. Essa energia, essa forma de energia, é a energia, portanto, mecânica. Energia mecânica se conserva. Energia mecânica é uma soma da energia cinética mais energia potencial. Duas formas de energia. Uma é a energia de movimento e a outra é uma energia de interação, que é a energia potencial. Agora, se eu quiser ir um pouco mais longe nessa questão, eu posso agora demonstrar que essa energia é constante, ou seja, que dE dt é igual a zero. Ora, tomando dE dt igual a zero, eu tenho o seguinte, o primeiro termo aqui é m vezes dE dt, eu estou calculando dE dt, o primeiro termo é m sobre 2 vezes dDt de V escalar V, é uma forma de escrever isto aqui, mais dDt de U de R, e isto vamos mostrar que é igual a zero. Ora, desse primeiro termo aqui, eu posso escrever que isto aqui é igual a m vezes v, coloco m vezes v em evidência, e o segundo termo é dV dt. Eu tenho aqui um fator 2 associado à derivada de V escalar V mais V escalar derivada de V. Isto dá duas vezes este termo aqui. Este segundo aqui, ele é um pouco mais difícil da gente operar com ele, mas, grosso modo, este termo eu posso mostrar que é igual a gradiente de U, é uma forma de escrever este primeiro termo, escalar DR, e agora eu tenho aqui o dt. Isto aqui é V. consequentemente, derivando a energia, eu encontrei o seguinte resultado, que a derivada da energia com respeito ao tempo é igual a V escalar, e agora eu tenho dois termos, M vezes dV dt, e agora eu tenho mais gradiente de U. E veja-se que como o gradiente de U é igual a menos F, e, portanto, utilizando isto, eu tenho que dE dt é igual a V escalar agora M vezes dV dt menos F. Ora, isto aqui é a segunda lei de Newton. Então, utilizando aqui a segunda lei de Newton, eu encontro que dE dt é igual a zero. Ou seja, eu acabei de demonstrar de um outro jeito que a energia é constante. Isso porque dE dt é igual a zero. Portanto, o E é uma constante. É claro que, neste caso, eu estabeleço uma relação entre U, a derivada de U e a força. E agora uso a segunda lei de Newton. Então, provei mais uma vez, mais uma vez que a energia, de fato, a energia mecânica se conserva.